Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal? Vocês estão bacana? Espero de coração que sim! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, finalmente, compras da Shein! Gente, eu comprei tudo, não ganhei nada, nem comprou o desconto ainda pra vocês, eu só comprei pra mostrar pra vocês, porque, gente, eu queria contar uma coisa pra vocês, tá? Não tô fazendo propaganda, não tô sendo paga, não tô... nada, nada. Só porque eu sou do bem, entendeu? Eu tô muito branca com isso aqui, vamos botar o cabelo assim, né? Ficar melhor. Seguinte, eu queria contar uma coisa novidade do Balacobá que aconteceu comigo, tá? Eu moro na Itália, como todo mundo já sabe, mas eu sempre falo isso, porque tem pessoas diferentes que me assistem e que nunca me viram, ok? Eu moro na Itália e, antigamente, a Shein levava um mês, um mês e meio pra me entregar as coisinhas, eu já achava rápido porque vim da China. E eu comprei agora, de uma última vez, umas roupinhas, umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês já já. E, gente, chegou em uma semana, despachado dia 1º de agosto e chegou, tipo, dia 6 de agosto. Fiquei assim, mano, chegou muito rápido, sério. Eu tô gravando depois de um tempo que eu vou ter que arrumar meu cenário que tava um caos, eu já arrumei e hoje eu vou gravar o vídeo pra vocês. Bom, vamos lá ver essas compras, clica no gostei, já deixa sua inscrição aqui abaixo se você gosta desse tipo de conteúdo que eu vou trazer mais, ok, gente? Prometo pra vocês. E também, gente, eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo com alguma pessoa que você acha que gostaria de comprar essas roupas ou compartilha só pra me dar uma ajuda aí, uma divulgação bem bacana, beleza? Então, beleza, vamos embora. Vamos pra frente. Bom, gente, esse é o pacote que chegou da Shein, chegou tudo aqui que eu comprei. Eu gastei na Shein, gente, cerca de 130 dólares, mas eu achei um cupom de desconto naquele site Rony, que eu já falei pra vocês que é um site maravilhoso, que dá desconto, assim, bem legal. Gastei daí 100 dólares porque me deu 30 dólares de desconto, gente, 30 dólares de desconto, sério, foi maravilhoso. Que demais! E aí eu comprei essas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora mesmo, tá? Vamos lá. Uou, que isso? Peraí, eu tinha esquecido, pera. Eu vou abrir o site da Shein aqui, gente, pra falar dos preços pra vocês que vocês acham. Maravilhoso! Agora que eu tô aqui no computador, minha vida mudou, entendeu? Fica muito mais fácil a gente mostrar as coisas. Peraí, deixa eu ver aqui, que me dá. Super original, essas coisas, assim, que veio deles. E aí eu ganhei um monte de cupom de desconto, né? Daí eu não tô podendo aproveitar nada. E aí, o óculos que eu comprei, esse aí que tá na foto, ok, gente? Bem maravilhoso. Então vamos ver como é que veio, né? A caixa veio toda amassada porque, né, veio numa embalagem de plástico, então, né, a gente entende. E olha só isso aqui, tá escrito a logo. Tá escrito Shein aqui, gente, Shein. Maravilhoso. Desculpa, eu sou fangirl da Shein. Fangirl foi ótimo, né? Vamos lá. Olha como veio super arrumadinho, gente do céu, sério. Não dá pra acreditar. Vamos ver isso aqui, aí veio um papelzinho. Papelzinho não, né? Um lencinho de limpar óculos que eu vou dar pro meu marido, que ele adora esses lencinhos. Sério, ele adora. Finalmente comprei um óculos de oncinho e vamos ver se vai ficar bom, tá? Vamos já provar aqui que a gente é assim, ousada. É que o meu último óculos que eu comprei, gente, eu perdi ele e não sei onde é que ele tá. Aí veio com pastiquinha aqui nas hastes. Essa aqui que eu tiro, vamos ver se vai ficar cool. Eu acho que vai ficar meio grande, né? Mas... Acho que ficou ridículo. Ai, gente, ficou muito grande. E agora que eu faço? Não faço nada, entendeu? Gente, que óculos gigante. É pra usar, acho que é assim, né? Gente, tá muito grande esse óculos, sério. Ai, meu Deus do céu. Vou perguntar pro meu marido se eu gostei, ele tá desocupado, tá? Amor? Oi. Nossa, que abelha, hein? Nossa, é muito grande. Acho que é bom pra usar na cabeça, assim, né? Melhor como um arquinho de arco que como óculos. Paguei 7 dólares, amor, por um arco que eu não vou poder. Não acredito. Então o que a gente faz com 7 dólares? O quê? Eu tô absorvendo. Cara, é mesmo, ainda sem glúten. Bom, vamos superar, né? Obrigada, amor. Nada. Isso aqui, o que eu faço quando uma coisa não vem legal? A gente pode devolver, entendeu? E de pensar, vou tirar já daqui, né? Porque se eu quiser devolver, não pode estar usado. Gente, mas ele é lindo. Não é lindo? Na mulher parecia muito menor. Não parecia? Ou parecia muito grande, eu não reparei, gente. Vamos ver. Bota eu e ela do lado, lado a lado. Pera aí, deixa eu tirar os reflexos do óculos, né? Não, não pode começar assim o vídeo. Sério, vamos deixar aqui de ladinho. Eu vou mostrar primeiro os acessórios, depois as roupas, tá? Eu não acredito. Tá, comprei isso aqui. O óculos custou 7 dólares. Esse negócio aqui, 7 dólares também. E é tamanho único. Olha a modelo, que linda, maravilhosa a modelo, entendeu? Vamos ver, ó. Veio trincadinha aqui. Mentira, não veio não. Veio perfeito. Gente, eu tenho um cabeção. Ok, tá muito largo ainda. Deixa eu apertar mais. Agora tá mais apertado. Olha, adorei isso aqui, gente. Tipo, não protege nada do sol, mas é bonito, entendeu? Minha orelha aqui, ó. Nossa, minha orelha! Tá, calma. Calma, calma. Eu vou botar o cabelo pra cima. Gente, que coisa estranha. Eu juro que não queria estar zoando isso aqui, entendeu? Ah, mas você tá fazendo o rabo de cavalo aqui, fica legal. Olha que eu tô zoando isso aqui. É que eu não tô achando em amarrador, entendeu? Tendi o cabelo ali com uma caneta. A caneta soltou. Cara, nunca fico legal de boné, porque eu insisto nisso, Brasil. Ó, dá pra fazer isso aqui também, entendeu? Ó, tem dente. Ai, eu dei que fica ridículo aqui, né? Ai, Ana, é só você mesmo pra me fazer uma vergonha. Tá, assim ficou menos horrível. O dela é mais arcado, o meu não é. É uma borracha. Sabe aquelas borrachas transparentes? Olha isso. Ah, adorei assim. Pena que fica horroroso aqui, mas eu posso trabalhar nisso. Eu vou postar foto no Instagram usando isso aqui decentemente. Me siga lá no Instagram, tá? Eu adorei isso aqui. 7 euros eu achei que foi um preço bem pago. 7 euros não, 7 dólares, tá? Agora meu cabelo ficou uma loucura, menina. Vamos lá. Agora só roupas. Vamos usar as roupas. Vocês tão vendo tudo a expectativa e essa realidade, tá, gente? O vídeo expectativa e essa realidade real aqui, entendeu? E aí eu comprei um vestidinho. Olha esse vestido que coisa mais linda. Bem princess, bem maravilhosa. Tô vendo as fotos aí, editor? Vai botando as fotos aí pro pessoal ver. Foi 20 dólares, ok? 20 dólares isso aqui. A cor veio um pouco mais escura do que da foto feita, ok? Tudo bem, é bom que eu sou meia branca, sabe? Dá um contrastinho. Vamos lá. Aqui não é da marca Shein, é da marca Simply. Fashion more, mais fashion. Achei isso aqui lindo. E aí eu comprei tamanho L, tá, gente? Só pra contar pra vocês, ok? Ó, aqui tá bonitinho toda a roupa. Olha que chique. Vamos ver. Olha isso aqui. Aí vem com papelzinho, né? Porque sempre vem meu pauzinho. Gente do céu, olha isso aqui. É pra ficar bem larguinho, né? Não sei se vai ficar curto ou comprido. Vou comentando pra vocês, ok? Deixa eu mostrar as costuras, né, gente? Porque é muito interessante mostrar as costuras, ok? Ó, gente, de boa qualidade, né? Ó, tem overlock bem feitinho. As barrinhas dela tão bem feitas. Tá um pouco amassada, mas passar com ferro melhora. Vem com uma coisinha pra amarrar. Gente, tô louca pra usar isso aqui. Tá acabando o verão e eu só vou usar agora. E eu achava que era uma... É tipo... Eu não era bem um vestido, né? Eu não li direito o dress, né? Eu pensava que era tipo um macacãozinho. E é isso aí, gente. Vem assim. Vamos ver se vai caber no meu corpito, né? Vamos ver. Olha só, girls! Eu estou com uma cinta aqui, ó. Vou subir ela. Vou esconder. Verdade sejam ditas. Mas, ó, gente, como ficou. E aí, vocês acharam que combinou com o moço da propaganda, ó? E conte aqui. Ele é bem rodadinho, ó. Bem fofíssimo! Ai, gente, eu dou nota 10 pela compra, tá? Também 20 dólares, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Muito beautiful. Pra combinar com o meu cabelo, entendeu? Eu sou uma planta quase já, entendeu? Sou uma florzinha. E ele ficou numa altura boa, entendeu? Assim, acima do joelho. Acho maravilhoso isso, entendeu? Vou usar com vigor. Ó, as costas. Não ficou, tipo, tão enrugadinha aqui atrás, sabe? Não ficou tão enrugadinha, mas tá bom. Vamos pro próximo. Próxima coisa. É muita coisa, entendeu? É muita coisa. Estou assim, emocionada. Próxima peça é essa aqui. Um, sobretudo, azul. Que eu comprei no tamanho L. Tá, gente? É duas peças, ok? Cara, eu sou muito branca. Esse troço aqui não vai ficar legal. E é da marca Shein mesmo, esse aqui. Tem um sacão, entendeu? Hum, cheiro de roupa nova. Adoro, querida. Adoro. Vamos ver. Ó, o tecido é bem molinho. Parece um maiô. Ai, isso aqui não vai ficar legal. Eu tenho... Eu sou meia... Ah! Não vai ficar bom. Eu vou provar um pouco com cinta algumas roupas, tá, gente? Pra ficar mais bonitinho. E a calça vem aqui. Eu acho que a calça vai ficar curta. Pelo que eu me conheço, entendeu? Ó, eu acho que vai ficar curta. Mas oremos para que não fique, tá? A costura é boa. Só o tecido aqui não é muito bom. Eu jurava que era um tecido social. Mas é tipo um elástico assim, sabe? E ela é bem larga embaixo. Estão vendo aí na foto também, ó. Ela é bem aberta. Ela não veio com etiqueta de nova, né? Eu achei isso estranho. Aqui tá tipo um topzinho. Cara, isso aqui... Não sei, tá? Não sei. Eu tô um pouco na dúvida. Veio com isso aqui também. A costura disso aqui é boa. Tipo, bem acabadinha. Bonitinha. Só não veio com... Sabe roupa que vem com etiqueta de nova? Não é etiqueta na blusa. É etiqueta de preto, essas coisas. Não veio nessa aqui. Mas vamos ver, né? Ó, gente. Como ficou com o conjuntinho azulzinho. Minha barriga branca. O bucho aqui, ó. Eu tô sem cinta. Dá pra ver, né, gente? Eu sei, eu sei. Aqui tá o musculote, né? E a calça não ficou muito curta, não, gente. Tem um rolo de cabelo na minha meia, gente. Eu ando de meia pela casa, entendeu? Ó, como ficou. No pé serviu direitinho. Acho que vocês estão conseguindo ver aqui nesse cantinho, né? Ó, como ficou. Agora, se ela é transparente, não saberemos. Bom, eu adorei esse conjunto. Eu achava que eu não ia gostar. Mas amei, gente do céu. É só fazer um bronzeamento artificial aqui na barriga. E aí já era, né? Tipo, tchuc, 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 tchuc. Entendeu? Eu só achei que aí seria mais social. Mas é um elástico esse tecido aqui. Ai, quando eu vejo, eu não gosto dessas roupas, né? Quando eu me olhei no espelho de verdade. E quando eu vejo no vídeo, eu falo assim, Nossa, você teve coragem de dar isso? Acontece, entendeu? Ó, o tecido é um pouco diferente, tá vendo? Tem uma costura grossa aqui, ó. Isso não tá bonito. Ela tá tampando o umbigo. Vamos tampar o umbigo também. Agora tá mais parecido, eu acho. É isso, gente. Vamos pra próxima. É muito essa coisa. E aí, comprei esse vestido aqui. Que não é da Shein. Não tem nada escrito Shein. E ele me custou. Vamos ver aqui. Cara, esse vestido é lindo. Comprei no tamanho L também. Olha esse vestido que lindo, gente. Impecável. Acho tão lindo a alcinha, gente. Pena que eu tô com muita espinha. Vocês tão vendo aí, né? Mas eu vou logo, logo fazer o tratamento. E daí tira tudo. Cara, esse tecido aqui é grosso. É um tecido grosso. Adoro tecido grossinho. Ixi, esse vestido vai ser curto, hein? Ou não? Oremos para que não seja. Mas, ó. Super parecido com o da foto, né? Assim, a costura da cintura dele não é aquelas coisas, entendesse? A barra dele também, né? Poderia botar um palmo de tecido a mais. Eu ia amar, entendeu? Mas não tem um palmo de tecido. O triste. Aí as costas dele não mostrei, né? Não vou mostrar minhas costas pra vocês. Porque eu não gosto muito das minhas costas, tá? Mas eu vou mostrar aqui no vídeo. Ó. Gente, eu acho que temos uma pessoa que se deu bem comprando roupas online aqui. Olha só, gente. Como ficou esse aqui. Esse aqui. Ficou assim. Ele tem um bojinho aqui bem gostosinho no azeite, ó. As costas que eu não gosto de mostrar, mas estou mostrando porque eu adorei esse aqui. Olha isso. Só achei ele um pouquinho larguinho. Mas eu acho que é o design dele, né? Olha que fofo. Gente, não aguento. Sério. Não aguento. Eu tô um nojo com isso, gente. Olha eu como estou belíssima. Tá. Preciso ficar um pouco bronzeada? Essas coisas? Preciso. Mas tá tudo bem, entendeu? Ó, gente. Como ficou. Ha! Ó, aqui em cima como ficou. Dá pra apertar mais a alça, subir um pouquinho mais? Dá. Mas quero. Não. Não quero. Ó, como é que ficou aqui em cima, gente, ó. As costas. Ha! 15 dólares. Esse kit alienígena, eu comprei kit alienígena, entendeu? Que eu quero pra... Pros aliens. Esse aqui eu comprei só pra testar porque tava muito barato quando eu comprei. 7 dólares, uma blusinha e uma sainha. Comprei no tamanho L, tá? Gente, vocês estão vendo as fotos aí? Olha essa menina gótica suave. Vamos ver. É bem leve o tecido. Tipo, enche a mão aqui, ó. Assim, ó. Vem isso. Aí vem o papel, né? Antigamente, eu vi um papel mais chique. Ai, gente, do céu. Isso é aberto? Ah... Eu tô com um pouco de medo de provar isso aqui, menina. Vamos ver. Tá muito curto. Bom, gente, o meu bucho está presente. Não ficou curto, tá? Ficou compridinho. Achei legal isso. Mas ele ficou super largo. Eu comprei tamanho L. Então, era bom ter comprado tamanho M. Mas, gente, que coisa estranha ficou isso aqui. Esse aqui eu não gostei. E ainda tá transparente. Não vou virar de bunda porque dá pra ver bastante. Aqui da frente dá pra ver um pouquinho também. A marca da calcinha aqui, ó. Tá vendo? Situação do seu irmão, né? Então, não gostei. Não gostei. Ai, 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 ai. Pera, pera. Pausa, pausa para um momento muito feliz. Para tudo aí. Eu comprei, gente, esse kitzinho aqui, ó, de grampo pro cabelo, sabe? Pra botar aqui e ficar bem bonita, que todo mundo tá usando. Comprei na Shein. Paguei 3 euros nesse aqui, que vocês estão vendo aí na tela. Comprei também esse aqui, que tem inscritas das coisas, assim. Acho muito lindinho, ó. Comprei também. Esse aqui, que tá com inscrita. Eu paguei 4 dólares. Eu achei barato e eu ganhei esse aqui, ó, gente. Também. Eu achava que ia vir feio, mas veio bem bonito. Esse aqui eu ganhei 4 dólares. Esse aqui eu não comprei, tá? Veio de graça, de presente pra mim, porque eu fiz umas compras bem legais. Ó, saco meio vazio já. Esse aqui. Eu estou curiosíssima. Curiosíssima. Olha esse aqui. Que lindo! Gente, que lindo. Olha isso, gente do céu. Vem com bojinho e tudo, ó. Adoro, adoro vestido que vem com bojinho. Mas que tomara que esse bojo dê certo, né? Olha só. Gente, chocada. Eu comprei umas roupas na Wish antes da Shein e ainda não chegou. Olha isso, gente amada. Amei isso aqui. Ó, gente. Esse aqui é o verde. Comprei porque, né? Cheiro verde, muito bonito. Que ia combinar com o meu cabelo. Mas aqui em cima não ficou muito bom, porque me falta. Sabe o que é? Vocês sabem, né? Olha como ficou o vestido. Estou de cinta, tá, gente? Pra esconder o busto, mas ele sumiu um pouco. E eu não sei muito o que dizer, entendeu? Eu não sei se eu gostei porque eu não consigo viver de corpo inteiro. Aí eu uso um colarzão aqui, assim. Acho que fica legal, né? Não sei. Eu achava que ele não ia servir. Juro pra vocês. Eu achava que o negócio não iria servir. Porque tava muito difícil pra fechar, né, mozão? Sim, muito. Então é isso aí, gente. Ó, como ficou. Me conte aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Adorei o brilho dele. Imaturidade dessa vestida, é assim. Vamos ver a próxima peça, né? Próxima peça é o quê? Uma bermuda da Shea. Gente, queria essa bermuda super alienígena. E aí, comprei. Bermuda alienígena. Só que eu acho que ela é um pouco, né? Curta. E muito alienígena. Gente, isso aqui não é muito alienígena, eu acho. Posso ir pra galáxia, entendeu? Que eu vou ser super, sabe? De boa, ninguém vai ficar pegando no meu pé. E a costura aqui é ótima, gente. Muito boa. Por dentro tem um tecidinho meio branquinho. Quer dizer, esse tecido aqui da frente, ele é assim mesmo. Na ponta aqui, é prateado também. Ó, gente. Eu vou provar depois e vou comentando. Ela tem de duas cores. Eu comprei no tamanho L. E foi 6 dólares, ok? Ainda tem coisa aqui. O que é isso, Brasil? Eu comprei isso, gente. Pera aí. Ah, eu comprei. Eu comprei uma blusinha pra usar com as bermudas, entendeu? Essa aqui, tá? Venho na embalagem da Shein. Paguei 6 dólares e comprei do tamanho L. Acho linda essas blusinhas. Gente, eu tô de maquiagem. Esse negócio aqui não vai cair legal, entendeu? Ó, blusinha. Como é que é? Simplinha. 6 dólares. Eu acho que a manga vai caber, gente. Pera aí. A manga vai caber. Gente, vai caber em mim essa roupa. Eu espero muito. Ah, eu vou ter que botar uma sacola na cabeça pra vestir a camiseta. Então a blusa é essa aqui. Essa blusa ficou assim. E a bermuda de alien ficou assim. Eu não gostei muito. Acho que o branco com a bermuda não ficou legal. Mas eu achei que ficou bonitinho, sabe? Tem muita espinha. Aí o popô ficou assim. E é isso, gente, ó. Eu gostei da blusa, mas marcou muito sutiã. Não gosto de blusa que marca muito sutiã. Né? Ó, como ficou em cima. Uh! Vamos lá. Cheblau. Não tenho maturidade. Bom, pessoal. Então é isso, ó. E eu, como sou venciadinha em bermuda, comprei mais uma. Entendeu? Porque tava precisando numa situação, sabe? Olha a bermuda do ser humano aqui que eu adaptei. É fogo, né, cara? É brincadeira. E... Opa, caiu o papelzinho que veio junto. Olha essa bermuda. Que glamour! Gente, será que vai caber em mim? Ai, tomara que caiba, né? Acho que vai caber. Calma. Gente, isso aqui é coisa mais linda. Olha isso aqui. Pra quem tem a bundinha pequena, acho que fica melhor. Eu tenho a bunda um pouquinho, né? Meia coisada. Vamos ver, né? Vamos ver. Não julgue. Cara, é linda essa bermuda. Não é linda essa bermuda? Olha, olha só que escândalo. Menina, você usa com uma blusinha básica, bonitinha. Você arrasa, entendeu? Você arrasa. Fica brilhando que nem sunshine. Ela foi 10 dólares. Cara, né, menina? Eu acho que eu não paguei tudo isso, não. Gente, que coisa mais linda essa bermuda. Sério, eu amei. Eu comprei ela no tamanho L, tá? Gente, tem até o tamanho... Ó, acabou o tamanho L, entendeu? Não tem mais tamanho L. E a bermudinha azul. Foi difícil de colocar, viu, gente? Vou contar pra vocês, ó. Mas coube, hein? Ficou bem curta aqui. Pera aí, deixa eu arrumar o golaixo aqui. Ah, o golaixo tá todo torcido. Mas tudo bem. Tem biarras com anacarda, né? Ficou assim, gente, ó. Gostaram? Que eu gostei. Espero muito que vocês tenham gostado tão longe do microfone. Não esqueça do like no final do vídeo. E me conte aqui qual foi a roupa que você mais gostou, tá, gente? Essa blusa aqui em cima, que eu tampei minha maquiagem. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. Até a próxima!